Hebreus 4, 12 diz assim, Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha só, a palavra de Deus, ela julga as intenções do coração. É ela que julga, não sou eu. É o irmão quando leu, quando a palavra é exposta, é o irmão que chega à conclusão do que ele deveria ser e não é. Não sou eu que acuso ele. Essa semana no RIP a gente aprendeu, que o pessoal perguntou, o João Batista pregou o Evangelho, e aí as pessoas perguntaram, e o que eu faço sobre isso? Ah, bom, já que você perguntou, então eu vou te falar. É assim que faz, irmão. Eu não sento pra falar com o alcoólatra pra falar de álcool, eu sento pra falar com Jesus, com ele. Eu não sento com o travesti pra falar de homossexualismo, eu sento pra falar de Jesus com ele. Aí ele, tocado pelo Evangelho, eu falo assim, e o que eu faço? Bom, meu irmão, já que você perguntou, isso não é coerente mesmo. Mas vamos junto. Traz o seu namorado também pra gente conversar junto. Vamos lá comer uma pizza em casa. Continuando. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não tem como esconder quem você é, irmão. Rasga o verbo com Jesus. Para de falar, Senhor, os meus olhos são impuros. Fala a verdade que você está com vontade de fazer. Porque você vai ser transformado a partir disso. Isso não é a partir de discursos bonitos. Deus dos exércitos da marinha da aeronáutica. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote. Pra quem não sabe, o sumo sacerdote é quem intercedia pelo povo. E aí o autor de Hebreus está dizendo, nós não temos alguém que intercede por nós. Voltando, portanto. Visto que temos um grande intercessor que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemos-nos com toda a firmeza e fé que professamos. Presta atenção, a gente tem alguém que intercede por nós que está do lado de Deus, cara. Não é alguém de longe. É alguém que está morto que você tentou aplicar a intercessão a essas pessoas que já morreram. É alguém que está do lado de Deus e fala, Deus, eu vi. Ele pecou mesmo. Mas eu sei que é difícil, porque eu fui tentado em tudo. Mas eu não pequei, mas ele pecou. Bota na minha conta esse pecado dele. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós não temos um intercessor que está alheio a gente. Que não sabe aonde dói. Ele sabe aonde dói. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, irmão, presta atenção. Assim sendo, 16. Aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança. Afim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Não existe ninguém a quem você possa correr. A não ser o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor Jesus. Que foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. E sofreu a condenação da culpa pelos nossos pecados, ele na cruz. É por isso que eu posso descansar. E é por isso que eu posso amar o irmão que ainda não é perfeito, como eu também não sou. Senão não tem razão de ser. Senão a gente está brincando. E aí, para encerrar. A Bíblia fala assim, vocês têm que ter o mesmo sentimento que Jesus teve. É isso. Isso é o Evangelho. Depois de transformado, tem o mesmo sentimento que Jesus teve.